É bem verdade que o Rio de Janeiro tem lá a sua agricultura, mas não é a coisa mais forte do nosso estado. A gente compra muita coisa de outros estados brasileiros. Nós não podemos turbinar, melhorar, dar um gás, dar um tampo na nossa agricultura? Nós vamos procurar saber se isso é possível com o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado, Flávio Ferreira. Ele é o entrevistado no informe do dia desta segunda-feira. Ah, aproveite e me siga nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto